Olá, o prêmio Mulheres Negras Contam Sua História recebeu mais de 500 inscrições. É um concurso de redação e ensaio que tem o objetivo de estimular a reflexão sobre as desigualdades vividas no dia a dia. Veja como foi a entrega do prêmio em Brasília. Bom dia a todas e todos. Eu quero, com muita alegria, cumprimentar todas vocês, e, em especial, todas que concorreram ao prêmio Mulheres Negras Contam Sua História. Porque a contribuição foi excepcional. Eu não falarei muito agora, porque deixarei para falar no final. E quero dizer que, para a SPM, a parceria com a CEPIR, nessa abertura desse primeiro edital, é importantíssima. E é exatamente um tributo que a SPM faz às mulheres negras e também um tributo radical na luta contra, no enfrentamento contra o racismo. E, sendo assim, eu dou por aberto esta sessão e passo a palavra à nossa mestre de cerimônia para chamar, dar continuidade ao evento. Espero que todas e todos, quero cumprimentar todos os colegas da NBR que estão aqui, agradecer, e de mais alguma outra, algum outro jornal que esteja aqui também, e dando início a esse evento. A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República criou o prêmio Mulheres Negras Contam Sua História, para estimular a reflexão acerca das desigualdades vividas pelas mulheres negras no cotidiano, no trabalho e nas relações familiares. E também acerca da violência, da superação do racismo e de todas as formas de discriminação. Ao resgatar a memória das mulheres negras, esse prêmio pretende contribuir para que possa vir à luz o papel dessas mulheres na construção da nação brasileira. De novembro de 2012 a janeiro de 2013, a SPM recebeu 100 ensaios e 421 redações de mulheres autodeclaradas negras que se inscreveram para o prêmio. As cinco melhores redações receberam um prêmio de R$ 5 mil cada uma, enquanto que os cinco melhores ensaios receberam cada um R$ 10 mil. Hoje, as ministras Luísa Bairros e Eleonora Menicuti entregarão os certificados às vencedoras. Comecemos pela categoria Redação, com o título Minha luta é para ver tornar-se real o sonho do trabalho doméstico decente. A redação narra a vida de uma órfã pobre do interior da Bahia, vinda para Salvador aos 10 anos. Trabalha em casa de família, apenas por casa e comida. Até chegar a receber salário, passam-se muitos anos. Hoje, ela é a líder das trabalhadoras domésticas brasileiras, como presidente da FENATRAD, Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Creuza Maria de Oliveira da Bahia. Obrigada. 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 Com o título O Direito ao Narcisismo, a redação utiliza a piscanálise para discutir o preconceito contra os afrodescendentes. Emprega a metáfora do espelho para desnudar o preconceito. O significado do rosto materno para o desenvolvimento do bebê, a partir desta que é a primeira imagem da criança, figurativamente, a sociedade é a grande mãe e o preconceito explode através do choque vivido pelo afrodescendente, quando se percebe aquém dos desejos desta mãe, uma pátria que não reconhece seu rosto negro. Chamamos a autora Eliana Aparecida da Silva Pintor, de São Paulo. Obrigada. O trabalho, o bullying e a violência, é a criança negra na escola pública. Até quando? Relata o sofrimento de uma menina negra numa escola atingida pelo preconceito, como as crianças viveram isso e o fato de que muitas carregam o estigma pelas suas vidas. Porque o bullying é a continuidade do apartheid que acompanha a população negra. Nossos aplausos para Glória Maria Gomes Chagas Sebage, do Rio Grande do Sul. Em Do Luto à Luta, a história de três continentes marcados pelo racismo. A angolana Marisol Cadiege foge da guerra, exila-se em Portugal e finalmente chega ao Paraná, como empregada doméstica. O estudo é sua moeda de troca com a patroa. É por meio dele que, depois de fugir para Cuiabá, Mato Grosso, evolui para o trabalho em escritório. Em Brasília, forma-se em jornalismo, contata a Embaixada de Angola e revê a família. Hoje é repórter da TV angolana. Seus filhos, Odara e Pedro Aquil Miranda vieram receber nossas palmas em nome de Marisol Adelaide Corrêa, de Angola. Minha infância retrata a pernambucana filha de militante e poeta negro. Seu duro dia a dia incluiu a escola de um ativista, na qual as dificuldades impunham merenda à base de mate com angu. Motivo para que todos e todas ali fossem cruelmente apelidados de mate com angu. Com vocês, a hoje artista plástica, carnavalesca, pintora e desenhista, Raquel Trindade de Souza, a cambinda de Pernambuco. Obrigado. 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 Obrigada, obrigada. Uma grande mulher. Passemos agora à categoria ensaios. Com o título Trabalho Doméstico, o texto traz o depoimento de Laudelina de Campos Melo, liderança negra que fundou, em 1936, a primeira associação de domésticas do Brasil. Por meio dele, conhecemos a trajetória das lutas das empregadas domésticas pelos seus direitos trabalhistas e sociais. Vamos receber Claudenir de Souza, de São Paulo. A casa que ela viveu foi doada para nós no Sindicato das Domésticas, enquanto é viver uma doméstica no Paris. O ensaio Teias da Memória e Fios da História, Laços e Entrelaços, revisita as memórias de uma infância pobre, na periferia de terra batida e sem saneamento de uma grande capital, para reordená-las à luz da universidade e da cultura africana. Agora, pedagoga, a autora tece o reconhecimento da afro-brasilidade, até há pouco desconhecida por ela mesma, com a necessidade de analisar o racismo e as suas desigualdades sociais que ela vivenciou. chamamos Dóris Regina Barros da Silva, do Rio de Janeiro. aplausos aplausos Em universidade pública, sonho, direito ou pretensão? A filha de nordestinos, nascida na periferia de São Paulo, persegue seu sonho maior de chegar à USP. Já no curso de enfermagem, percebe que ali, de negros, só estudantes. Mesmo assim, apenas 10%. A autora compara o antes e depois das políticas afirmativas do governo Lula para a população negra. Nosso reconhecimento, a Patrícia Lima Ferreira Santa Rosa, de São Paulo. Aplausos O ensaio Vozes Mulheres analisa as vozes de mulheres que caminharam na contracorrente da oficialidade histórica para retirar das suas entrelinhas as histórias de vidas duplamente subjugadas em uma sociedade etnocêntrica e falocêntrica. O poema de Conceição Evaristo, Vozes Mulheres, foi o fio condutor desse ensaio, por meio do qual a autora faz e refaz sua história familiar. Palmas para Tássia do Nascimento, de São Paulo. Aplausos 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 Devido à qualidade dos trabalhos inscritos, a comissão julgadora decidiu fazer duas menções honrosas em cada categoria. Vamos a elas. A redação, intitulada Dita Identidade Quilombola, retrata a mãe da autora, mulher negra e quilombola, que veio para Porto Alegre em 1935. A narrativa aborda o sofrimento dessa mulher, a luta para sobreviver e a busca de suas raízes, por meio do resgate de sua família que ficou no quilombo. Menção honrosa para Leila Regina Lopes, do Distrito Federal. Aplausos 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 A redação, para além das expressões perversas do racismo, uma história de conquistas, conta o reconhecimento do racismo na vida da autora e os estudos como forma de superar sua condição. O descobrimento de sua negritude fortaleceu sua luta. Com seu relato, quer contribuir para que as mulheres negras superem o racismo e reconheçam que têm histórias de conquistas a serem relembradas como exemplo. Menção honrosa para Valdênice José Raimundo, de Pernambuco. Obrigada. Prêmio, categoria e ensaio, com o título O risco de ser mulher negra entre a emoção e a razão. A autora, de origem afroindígena, apresenta a história de uma comunidade quilombola de Pedro Leopoldo, de Minas Gerais. Com isso, rasga o véu de invisibilidade que omite a participação de negros e negras daquela região na construção do Brasil. Ela é Cláudia Marques de Oliveira, de Minas Gerais. Obrigada. 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 As autoras contempladas com menção honrosa na categoria ensaio, não puderam estar presentes, mas queremos registrar a menção honrosa para a Ângela Maria Benedita Bahia de Brito, de Alagoas, com o ensaio intitulado Negra Ângela, Exceção à Regra. É um ensaio autobiográfico que relata a sua história de negra de classe média, pai médico e mãe professora, que, apesar de tudo, teve sua vida coroada de sucessos, tanto profissionais como amoroso. Narra, em estilo simples, suas lutas e vitórias, embora frise a presença de discriminação contra a população negra no percurso da sua vida. Registramos ainda a menção honrosa para Jurema Pinto Werneck, do Rio de Janeiro. Obrigada. Com o ensaio intitulado Macacas de Auditório? Mulheres negras, racismo e participação na música popular brasileira. O ensaio mostra que a música dos negros foi fundamental para a consolidação da indústria cultural nos anos 40 e 50 e que o rádio permitiu o surgimento das cantoras negras Aracy Cortes, Aracy de Almeida, Carmen Costa, Dolores Duran e Elza Soares. Ela analisa o termo Macacas de Auditório fora dos estigmas para compreendê-lo como tática de participação e expressão na música popular brasileira. Registramos as presenças da deputada federal PT São Paulo, Yara Bernardes. Deputada federal Luciana Santos, PCdoB Pernambuco. Makaé Maria Evaristo dos Santos, diretora da Diretoria de Política de Educação do Campo, secretária da Política de Educação do Campo, Indígena e para as Relações Étnico-Raciais. Senhoras e senhores, ouviremos agora a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, Luísa Bairros. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Como não poderia deixar de ser, é um prazer muito grande estar aqui concluindo a primeira edição desse prêmio Mulheres Negras Contam Sua História. O prêmio, nós já falamos aqui em outras ocasiões, da importância que ele tem em termos de permitir a maior visibilidade da mulher negra na sociedade brasileira, entre tantas outras características importantes que esse prêmio traz. Mas eu estava hoje pela manhã concluindo a leitura de alguns dos trabalhos que foram premiados e fiquei extremamente comovida e impressionada com a entrega das pessoas que escreveram essas narrativas. E uma coisa que me ocorreu muito fortemente no momento dessas leituras foi o fato... Foi um reforço, digamos assim, a um sentimento que eu tenho tido nos últimos tempos. Eu tenho tido sempre uma resistência cada vez maior a me referir à mulher negra e falar sobre as mulheres negras colocando-as ou nos colocando naquela posição da vítima, na posição de quem, por sofrer a maioria das desvantagens sociais, e isso é real porque os dados estatísticos mostram que nós seríamos parte de um setor oprimido na sociedade brasileira. E por que que essa resistência se constrói, não é, dentro de mim? É por coisas como essas que a gente lê nas redações e nos ensaios que foram apresentados. Porque esse lugar da maior desvantagem social, ele é também, e para mim, hoje, principalmente, o principal lugar da resistência. e isso foi muito bem mostrado em tudo que foi trazido para nós por cada uma de vocês, a partir da própria história ou a partir da história de outras mulheres negras, sejam das nossas famílias ou não. Então, eu considero que a edição do prêmio, como eu já tinha antecipado antes, eu acho que ela nos ajuda muito a repensar, inclusive, as nossas formas de analisar o racismo e os seus efeitos na sociedade brasileira. Obviamente, nós estamos na CEPIR numa conjuntura bem especial para poder pensar e se preocupar com isso, pelo fato de serem os 10 anos da CEPIR, pelo fato de esse ano termos, em novembro, a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é uma conjuntura particularmente convidativa e provocativa para que a gente pense no que constitui hoje a nossa luta, de que pessoas negras nós falamos e de que forma nós devemos constituir as nossas análises sobre pessoas negras que vivem numa sociedade sem dúvida alguma racista, mas uma sociedade já totalmente modificada pela própria ação política dos negros. Acho que vocês, com esses textos, deverão nos ajudar muito a pensar isso, a fazer essas novas análises, análises que nos permitam inclusive construir um discurso isso, que não é apenas a partir da sociedade civil, mas a partir do próprio governo, no sentido de pensar a experiência negra no Brasil como algo que se transforma constantemente, porque estamos nós, mulheres negras, também transformadas na nossa maneira de ser e de estar na sociedade. Portanto, muitíssimo obrigada a todas vocês pela contribuição dos textos, obrigada obviamente à comissão julgadora, que teve o trabalho que eu imagino que tenha sido extremamente difícil de selecionar esses dez trabalhos, mais aqueles que foram objeto de menção honrosa, e trazer essa experiência a público. Muito obrigada. Obrigada. Com a palavra, a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicuti. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar novamente a todas as mulheres que concorreram a este prêmio, que para nós é fundamental, porque se elas não tivessem, se vocês e todas as outras não tivessem concorrido, este prêmio não existiria. Eu acho que o ato de se inscrever neste prêmio, por isso que eu estou reforçando, foi um ato de cidadania de cada uma e de sair da sua invisibilidade. eu quero agradecer a toda a comissão julgadora, cumprimentá-la afetivamente, a cada uma que trabalhou incansavelmente para o resultado desses prêmios, desse prêmio, e para que este evento se concretizasse. agradeço também à Secretaria de Articulação Institucional e Áreas Temáticas, que coordenou esse prêmio, na pessoa da secretária Vera Soares e toda a equipe da SPM que trabalhou, e a parceria com a ministra Luísa Barros, que é uma parceria que tem dados, dado muitos resultados, e acho que essa parceria que nós temos feito tem tido um significado de resistência muito grande. Muito obrigada, Luísa. Eu cumprimento as deputadas federais aqui presentes, a Iara de São Paulo, a Luciana de Pernambuco, que muito nos honra e reforça o respeito mútuo que nós temos pelo Parlamento e o Parlamento pelo Executivo. E cumprimento também a Macaé, secretária do... Secretária. Eu sei que a voz não estava saindo. Secretária da SECADI, do Ministério da Cultura, que muito nos honra, do Ministério da Educação, que muito nos honra, e a todos e todas que estão aqui neste evento, e a imprensa da NBR reforça o cumprimento. Eu quero dizer algumas questões aqui que são importantes. Primeiro, como já foi reforçado, já foi dito, este é o primeiro de uma série de editais que nós, SPM, abriremos, é, lançaremos. Porque o corte, a perspectiva, a abordagem racial, ela transversa todas as ações da Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal. E, no mês de novembro, eu acordei um dia e disse para mim mesmo, eu quero fazer alguma coisa que visibilize as mulheres negras enquanto sujeitos da história, da sua própria história, mas mais ainda, da história do Brasil. E, no final do dia, era um final de semana, eu encontrei com algumas colegas aqui da SPM e disse da minha ideia. e uma ideia que, imediatamente, como sempre acontecem as coisas comigo, imediatamente eu tenho ideia, imediatamente eu já realizo a ideia e assim foi o... e assim nasceu o prêmio Mulheres Negras Contam a Sua História, que é o primeiro de uma série. não é? Você até me ligou esse dia. Foi. É, exatamente. E a concretização desse sonho, dessa ideia, ela é... ela tem um significado muito grande. Ela tem um significado muito grande porque nós mostramos com este prêmio para a sociedade brasileira em todas as suas frentes que nós temos tolerância abaixo de zero, há intolerância ao preconceito, à discriminação e à violência decorrente desses inomináveis atos e comportamentos que geram o preconceito e a discriminação. este prêmio hoje, a entrega do prêmio a vocês reafirma esse nosso compromisso. Uma sociedade que convive com o preconceito e a discriminação não é uma sociedade democrática, não é uma sociedade sustentável, não é uma sociedade que tem como pauta a diversidade e os direitos humanos. Então, a entrega desses prêmios hoje aqui é uma reafirmação do nosso compromisso com o enfrentamento desta violência contra a população negra e, sobretudo, as mulheres negras e contra qualquer grupo de população que sofre discriminação, seja a população GLBT, seja a população negra, seja as mulheres, seja qual, seja as mulheres deficientes, seja qualquer tipo, qualquer faceta de grupo de população, porque um país democrático, um país soberano é o país que convive com a diversidade, em toda a sua dimensão. Não é tolerando a diversidade, é convivendo com os diferentes econimemente. homenage. Então, isto é um compromisso nosso. E as mulheres negras, se nós olharmos para a nossa história, e eu não vou contar a ave maria, as maras superioras e as rainhas, homenage. Mas, é só olharmos a nossa história passada que nós temos certeza e convicção de que as mulheres negras não são diferentes, não são minorias. negras. O Brasil tem uma dívida secular e histórica com as mulheres negras. eu estou focando aqui as mulheres negras, mas é com a população negra. E este prêmio, ele traz esta resistência, mas ela é mais do que resistência. Ela é uma expressão clara de um posicionamento político, ideológico, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República e do Governo Federal no enfrentamento ao racismo, em todas as suas formas. Nesse início do ano, nós tivemos a conquista da ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas, pelo Congresso pelo Congresso Nacional e eu tenho convicção que a regulamentação não irá, em hipótese nenhuma, diminuir nenhum dos direitos conquistados. direitos. Direito é direito, nós temos que avançar e discutir, discutir a regulamentação, aprová-la é uma coisa, a regulamentação é outra, porque necessita de regulamentar para que ele seja implementado. então também são momentos que precisa negociar, são momentos que precisa conversar e são momentos que precisamos de muita lucidez, sobretudo, para que não tropecemos na conquista maior que foi a ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas no nosso país, que é o grupo de população trabalhadora mais representativo do trabalho desigual, do trabalho escravo, do trabalho desumano, e isso nós do governo federal, junto com o Congresso Nacional e a Federação das Trabalhadoras Domésticas, fomos determinantes para essa aprovação. Então, uma andorinha só não faz verão. Foi a força de todas estas forças e a união de todas essas forças que conseguiu aprovar a ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas. Eu aqui assumo um compromisso da reedição deste prêmio e a publicação dos trabalhos premiados. Eu aprendi a não dar prazo. Vou publicar daqui a um mês, vou publicar daqui a dois meses, mas até o final do ano nós teremos a publicação deste prêmio com todos os trabalhos, que é a publicação faz parte do processo. O edital encerra com a publicação. E eu quero dizer que também li todas as histórias e muito me emocionei com todas elas. E dizer que, sem dúvida nenhuma, a resistência também se celebra. Então, hoje é um dia de celebração também, porque nós conseguimos colocar em pé e realizar um sonho, uma ideia, que é o edital de Mulheres Negras Conta a Sua História. e é um edital que ficou, que veio para ficar e pegou, igual a Lei Maria da Penha. Então, ela veio e pegou, e tem leis que pegam e tem leis que não pegam. Então, esse edital, ele é um compromisso de toda a SPM e eu termino cumprimentando mais uma vez a todas vocês e, sobretudo, as mulheres negras pela luta incansável pela democracia racial no bom sentido dela e a democracia social, econômica no Brasil. E a importância de vocês como protagonista da nossa história, ela é primordial. Não se conta a história do Brasil sem contar a história de luta das mulheres negras. Então, este é o nosso compromisso. Muito obrigada a todas e a todos e eu convido a todas para um brunch que será oferecido na sala ao lado. Muito obrigada. Parabéns. senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Boa tarde. Você assistiu a entrega do prêmio Mulheres Negras Contam Sua História em Brasília. O concurso de redações e ensaios teve 520 inscrições. As cinco melhores redações vão receber cinco mil reais e os cinco ensaios selecionados dez mil reais. O livro com as histórias vencedoras será publicado no segundo semestre de 2013. O prêmio tem o objetivo de estimular a inclusão social das mulheres negras e a reflexão sobre as desigualdades vividas no mundo do trabalho e nas relações familiares. Continue na NBR a TV do governo federal. Música Música